E agora nós vamos conhecer um grupo que não tem moleza não, viu gente? Mesmo com esse friozinho, né? Que faz logo cedo, elas sempre se reúnem para treinar no ginásio da Lagoa Maior. Elas fazem parte dos treinos funcionais oferecidos pela Secretaria da Juventude Esporte Lazer. A reportagem é do Israel Espíndola. Mesmo com as temperaturas mais baixas registradas na última semana aqui em Três Lagoas, este grupo se reúne pelo menos três vezes na semana para treinar. Ânimo total para se exercitar. Nada de ficar na cama curtindo o friozinho. O negócio é se mexer. Este grupo faz parte do projeto desenvolvido Treino Funcional, que é oferecido pela Prefeitura de Três Lagoas no ginásio poliesportivo Eduardo Milanes, conhecido como Ginásio da Lagoa. O professor de Educação Física explica que treinar no frio traz mais benefícios para o corpo. Com essas temperaturas, gasta mais energia para manter o equilíbrio da sua temperatura. A importância é que a gente mantém o ritmo, né? A gente consegue manter os níveis, por exemplo, da pressão arterial em níveis normais. A gente consegue manter um gasto calórico. Inclusive, nessa época, a gente tem mais gasto de energia. Acumula-se mais fácil, mas com a atividade física a gente também consegue ter um gasto considerável. E o pessoal faz de manhã também, até pela situação que está um pouquinho mais úmido, né? Porque durante o dia vai se perdendo um pouco dessa umidade e fica um pouco mais difícil de se treinar. A aula funcional é aberta para todo o público aqui de Três Lagoas, mas são elas que dominam aqui. O grupo é de 30 a 40 mulheres. Isso melhora na autoestima, no corpo e, claro, o social. Mais de 40 mulheres se reúnem três vezes por semana para treinar. Mulheres profissionais, do lar, filhas, mães, esposas, avós. Aqui a regra é chô preguiça. Amizades que vão se formando pelo esporte. A história de superação e de mudança de hábito é o que não falta. O suor escorrendo pelo rosto. O sorriso estampado e o brilho no olhar da Rose de Deus mostra a satisfação de poder ter completado mais um dia de treino. A mulher de 61 anos relata que está no grupo há um ano e ela lembra das dores que ficaram no passado. Coluna, dor nas pernas, cansaço, porque eu não fazia condicionamento físico nenhum. Hoje não, a Rose está mais ativa, caminha, danço todas as sextas-feiras. Antigamente também, hoje bem mais. Professor maravilhoso, as amizades, autoestima, depressão nunca mais, sabe? Aquela alegria, é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. Não tem palavras para o que eu sinto as segundas, quartas e sextas quando eu venho aqui. O treino funcional mexe com todo o corpo. São exercícios das atividades diárias, como saltar, agachar, empurrar, puxar, correr, levantar e arremessar. É um exercício de baixo impacto físico e de gasto calórico imenso. E como todo esporte, além de trazer benefícios para a saúde corporal, também ajuda na saúde mental. Isso porque o exercício físico produz hormônios da alegria, como serotonina e a dopamina, como explica o professor Denis. Com certeza, isso já foi pensado justamente para isso. A gente pensa na questão da saúde, também na questão social, na questão de estar sempre agregando, fazendo amizades, fazendo com que esse pessoal tenha alguma atividade extra, que às vezes não tem condições de estar fazendo academia. Aqui a gente, além de estar fazendo atividade, a gente consegue criar vínculos, amizades. E é uma turma que está comigo há dois anos já agora. O treino funcional é ideal para prevenir lesões, fortalecer os músculos e reduzir o cansaço. E como todo exercício físico, o treino funcional também emagrece. Isso porque durante a sessão de treino, acelera o metabolismo, favorecendo a perda de gordura e calorias. Até mesmo depois do treino. Veja o relato da Jaine Ferreira Cardoso, de 30 anos. Chegou a pesar 125 quilos. E foi treinando, que já eliminou 22 quilos. Eu estou mais ativa, bem mais ativa. Eu percebi que o meu condicionamento físico, para execução tanto de corrida, que eu já praticava às vezes, praticava trilha. Melhorou muito o condicionamento físico, respiração. É uma associação, é um bônus que você ganha. Além da atividade física, melhora o sono. Tudo contribui. E com esse bônus, a Jaine voltou a ter a autoestima lá em cima. Você volta, você ganha aquele impulso, aquele impulsionamento para você continuar. O importante não é só o físico, a estética, é a saúde mesmo. É o estar bem com si mesmo. Para a gente continuar e até incentivar outras pessoas à atividade física. Feito o convite pela Jaine, nada de preguiça e vamos nos exercitar. A gente começou com a turma há dois anos, agora a gente está fazendo. Essa turma começou, a gente viu melhora de coordenação motora, melhora de flexibilidade, melhora de força e melhora do cardio. Essas pessoas melhoraram muito. A questão do emagrecimento, a estética acaba que, por você emagrecer, acaba ficando mais bonita. E isso vai mexendo com a autoestima delas. Então, aí uma convida a outra. Quando a gente pensa que não, o grupo ficou grande e hoje a gente está abrindo mais vagas justamente para que esse grupo aumente um pouquinho mais.